Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com o Mike Rhee, NBA2K23, na nossa carreira com o Bill Russell Jr., nosso power forward aí, jogador do Portland Trail Blazers, certo? Eu tô gravando esse vídeo aqui logo depois do capítulo 4, episódio 4, do nosso Mike Rhee, então ainda não vi os comentários de vocês, não sei se vocês querem que eu faça as quests da cidade, mas eu vou ler todos os comentários assim que possível e eu vou trazer as quests pra vocês se vocês quiserem, se vocês gostarem da ideia, beleza? De todo esse bonito dia aqui, o sol, eu acho que tá nascendo, supondo, não sei. Tá tendo, eu vou ali, porque aparentemente, vamos no plaza ali, vamos ver o que vai rolar aqui no On-Seat Plaza, vamos ver, eu também não sei, porque não vi ainda a repercussão do que aconteceu na carreira depois que ele foi lá no programa de televisão, vamos ver se a resposta vai ser agora, né? Você tá bem? É um pouco acrampado aqui, não é? Oh, bem, nós estaríamos felizes de ter essa reunião no seu ofício, Ashley, mas você tem um stricto no-chairs policy. É, e eu sou com Mila no seu de novo, eu sou um grande fan de chias. Eu sou pro-chairs. Você acha que o boss girl vai ter um maior office, é só que eu estou dizendo. Ok. Nada mais, nada mais. Should we go to hers? Não, não. Então, por favor, não vamos começar a meeting, né? É uma ótima ideia. Sim. Ok, então, como Riki disse, ok, vamos para a slow-play da whole win-over-the-entire-city thing, mas não significa que não podemos começar, ok? Ok. Since the narrative is a media invention, we think that steering the narrative through savvy use of the media should be our top priority. I mean, that makes perfect sense. Absolutely. What's the plan? We have a three-prong attack. Prong one, Lozo the Crown. Yep. Excuse me? Lozo the Crown. A government name, Lorenzo Alexander, ok? He is by far the most influential fan of the team on Twitter. By far. And he is solidly, tragically, hashtag team Shep all the way. What is that? Yeah. He works at a corner store not too far from here. What? What's that face? You said a corner store. Yep. You works at a corner store. What's wrong with a corner store? Nothing. Ok. Why don't you start thinking that you're better than people because you can put a ball in a hole? You know what? You're right. You got it. I know I'm right. Ok, so what you're going to do is you're going to walk over to the corner store, introduce yourself, talk to him, hit him with that MP charm that we all know and love. Somewhere in there. And pretty soon he's going to be singing your praises on social media. Yep. Ok, so what are the other prongs? I'm so glad you asked. Prong number two. I've gotten in with Jake Duvall. Let's go! Ok. For real? Yes. Let's go! I know this. Yeah, I know. He's like... That is so tough. He's like the OG around here, man. He's the last real movie star. He's, you know, the unofficial team mascot or whatever. Whatever. He's awesome. Reign it in a little bit. Ok? I pulled some strings. I got a meeting for the two of you to get together. We're going to see if he can boost your cred with the fan base. Ash, let's go, man. I'm a huge fan. Ok. I've... Calm down. Right? Just a little bit. Ok, gotcha. Sorry. Got a little hype. Ok. Third prong. Third prong. We set up a puff piece interview for you with someone who can just throw you a lot of softballs. Yeah, we're still setting it up, but it should be a piece of cake. Something you can do in your sleep. Ok. No big deal. Meantime, go introduce yourself to Loz of the Crown. Yes. At the corner store, right? At the corner store. You got it. I can do that. Look. This guy's got an enormous fan base, and his engagement is through the roof, so... Yeah. He's also got an 80% likability rating with people who identify as city fans online, so... Laugh all you want, but getting Lorenzo on your side is the only way you're going to deal with that problem with Shep you got. Ok, ok. Alright. I hear you. I will go see Lozo at the corner store. Um... You guys want anything? I want some batteries, gum, Snickers, water... Ok, just bring back that beautiful smile when you come back, and we're going to talk about next steps. Now, that I can do. Good. Thanks, Ashley. Yeah. Alright. Honestly. Let's talk to a little... Let's have some socks. Okay. Let's try my pants. Miz. Because you don't need to be in the väldigt, really formal... Not formal. But I'll put this vest, yeah... We don't have many options. Okay. I'll move this outfit because of myalute, as needed by, because I too... Getting my pants, you might have a lot of things... Bl hut thecake user right. Okay. Deadpool. tá? Obteve o molho. Vamos lá, a gente tem que ir... deixa eu ver um dia... 53 metros, acho que dá pra gente ir de skate aqui. Eu não sabia que você era tão, tipo, que perto. Eu nunca vi os dois juntos. Sim, isso é minha mans. Nós, tipo, foda-se na social e tudo. Eu sou Loso da Crown. Eu acho que você tem me. Loso da Crown. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. E Chef retweeting me a bunch, também, então, é bom. Ok, cool. Então, se eu retweete você, pode eu só fazer o Gatorade? Não, eu não quero o jogo de jogo em meu account. Meu jogo de jogo? Sim, em fato, em fato, as de agora, você é blockado. Oh, come on, mano. Você sabe que tem mais de batalha. Tem mais de batalha. Tem mais de batalha. Tem mais de batalha, né? Você sabe o que está acontecendo com você? Você tem mais de batalha. Você let as pessoas walk em você. Eu só quero o Gatorade. Eu não estou falando sobre mim agora, mano. Você sabe o Perk está falando sobre você? Sim, ele sempre fala trash. Isso é o que eu estou dizendo, mano. Ele diz que você é useless, e o que você faz? Nada. Ele diz que você não tem mais upside, e o que você faz? Nada. Ele diz que você é lukewarm, e o que você faz? Não, eu não tenho. Nada. Então, você sabe o que eu estou dizendo? Eu não lembro ele dizendo que eu sou lukewarm garbage. Ele diz que isso. Isso é de bom. Isso é de bom. Eu sei que eu disse que MP é um hot garbage, mas eu posso admitir que eu estou errando. Esse cara, não é mesmo. Ele é lukewarm garbage. O que? 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 O que eu estou dizendo? Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano, eu não me engano. O que eu quero fazer? Mas você quer saber se você não me engano? O que? O que? Você acha que Shep vai deixar isso? Eu acho que Shep vai falar. Não tem problema com falar se você não me engano, mano. Mas você sabe o que? Eu não acho que você pode fazer isso, porque você não é um dos nós. Você nunca vai ser. Ok. Você está indo a errado? No outro lado. É o banheiro. Você sabe o que? O que? Você vai me enviar esse Gatorade um dia. Eu te prometo. Eu não acho que isso. Isso. Pô, isso aí que é f***. Tá vendo? Tá vendo? Como a cidade está brincando com coisa séria. A lojinha dele aí, ó. Hoje é maneirinha, mané. Olha aí, ó. Da hora, né? Maneiro, maneiro. Bom, vambora. Tem que voltar para o escritório aqui para falar sobre... Sobre esse encontro, né? Vamos ver o que vai rolar, porque a gente está tentando construir... Cara, tem uma galera maneira aqui, hein? A gente está tentando construir um relacionamento na cidade, né, mano? Então tem que... É isso, mano. É a longo prazo. Eu só me acolando por seu boy, Lorenzo. O que? O que? O que aconteceu? É. Ele refused a sellar me a Gatorade porque eu não era Shep. E ele me chamou a coward without a backbone. E ele me chamou a Caterade? Ele é não. Ele é não. Ele é não. O que? Você é sério, mané? Em uma maneira de falar. Ele me chamou a falar sobre o que você quer dizer? Olha, eu sei que... He's not actually a coward, okay? But he is under an intense amount of scrutiny on social media. Yeah. And when it comes to succeeding in the social game, Lozo the Crown knows more than most. MBAs mean very little in this space. Excuse me? If Lozo the Crown calls MP a coward, it doesn't mean that it's true, but it is an accurate reflection of how he's being perceived currently on social media. By one person. Okay, hold on. Let's just calm down and take a step back. I don't want to be calm right now. That's the problem. My man disrespected me to my face, and I took it. For what? A few followers? Okay, forget about Lozo the Crown, all right? It was a good idea to speak with him, but it's clear that he's not actually going to be helpful to us, so let's find someone else to work with. Any ideas? I disagree. What? And I'll take it one step farther. I, uh, you know what? I'm glad he did what he did. Are you? What? It lit a fire under you. Now, we need to respond. No. Okay? You don't need to respond to this. You send a few shots over Perksway, and you show this Lorenzo kid what kind of a man you are. Yeah! Show him that you're a little baby that can't take criticism. Or a man who fights. He fights on the court, Ashley. No, no, no. He plays on the court. Okay? And he lives in the city, and we're trying to win in both areas. Mm-hmm. Not in this way. What are we doing here? I don't know. I guess we're trying to take the low road. Is that what we're trying to do? We all agreed that we wanted to win over people like Lorenzo. Mm-hmm. People like him. The skeptics. The haters. Mm-hmm. Mm-hmm. That's the whole point. No, this is true. No, no, Mila. You weren't even there. I know I wasn't there. No, no, no. I looked him in his face. I can't win these people over at the same time. Like, lay down? Mm-hmm. Great. No, I was telling you to lay down. So we hit back. Okay? You tell Perk that you don't take criticism from washed-up, crusty old men. That sounds exactly like Shep. Well, people love Shep. Yeah. Some people. He's not Shep. Once again, for those of you who are having trouble understanding this, that is the entire problem we're trying to solve here today. All right. Right? Thank you, Ashley. I get it. You're very welcome. Okay, hold on. Wait, wait. Maybe there's a middle ground. You know, we could say something like, we understand that he has content to put out, but you don't care about the opinions of someone that's not in the locker room. You know? It's more mature. Fine. I like that. No, no, no. But I do care about the people that's not in the locker room. Good. Yeah. I care about the entire city, fam. You want people to know that? Yes, you do. Okay, well, at least this wouldn't make you sound petty. Melon doesn't make you sound like a fighter, either, does it? Ashley wants you to sound like a spoiled brat. Wow. So if that's the road you want to take, please be my guest. At least I won't let him sound weak. All right, all right, all right, all right. It's enough. Y'all are here for a reason. And believe it or not, this is what I want. This right here. All these different opinions and options before I make a decision. Before I, MP, make a decision. This is my call. Uh-huh. And I'm going to do what feels right. That's what you want to do, big man. Caramba, mano. Situação, porque ele está tendo que responder, não só o Pax, o Pax está criando todo aquele clima com a cidade e a cidade não está recebendo ele muito bem. Foi recusado lá a vender coisas para ele na loja. Olha, mantenha o seu nome fora da boca, o Piqui Will Smith, né? Eu vou responder um pouco mais suave dessa vez, velho. Ou eu vou para o Pau. Ah, cara, tinha que estar em live agora para pegar a reação de vocês e o voto de vocês, velho. Quer saber, rapaziada? Vocês querem saber de verdade? Vão. You know what? You know what I want to tell, Perk? To keep my name out of his mouth. Because ain't no broke down, never been like him, would know what greatness was if it were to smack him in the face. Okay. That works. You really want to say it like that? That's exactly what I want to say, yes. It works? That's a strong response, man. Come on, man. He can say that. As long as you know it. That's it, done. Tweet sent. Oh, I love it. One last thing while I still have your attention, all right? So Shep has a much bigger online presence than you, right? Ah, that's true. Okay. We need to amplify this newfound discovery of a backbone, okay? Next game, you do something highlight-worthy, all right? That's anything. Then post about it. Maybe with a little Shep Shade thrown in there, you know what I mean? All right. I like that. I think you just need to focus on the win, not distract yourself with anything else. Wait, wait, wait. Hold on, hold on, hold on. How about I get the win and put on the show? How'd that sound? Y'all like that? Okay. I like that. That works for me. No. As long as you post about it afterwards, okay? I got you. Okay, okay. I like this teamwork. You're good? You're happy? You're happy? Look at us. Also, I really love this whole team of rivals thing. Keep that up. There's so much passion. Hey, MP, I'm proud of you, man. Go kill it out there. My man. All right. You post it. I said I got you. I love this energy. You're good. You're good. Atitude com atitude, né, mano? Os caras estão tendo atitude de falar mal da gente aí nas redes sociais, vamos fazer a mesma coisa, realmente vamos falar aí o que a gente pensa. Não ficar jogando só panos quentes, não, em cima das paradas. Isso pode fazer com que eu seja expulso da cidade, do time? Pode até ser que aconteça, mas é isso, mano. É isso, ter personalidade pra falar. Bom, vamos pro jogo que a gente tem dois objetivos pra fazer. Vencer o jogo e fazer um highlight. Eu não sei se a 2K vai mexer na dificuldade. Eu tô jogando o Hall da Fama. A highlight tá tendo, né? Eu sou um jogador de highlight. Mas ganhar um jogo vai ser difícil, me dá mais vindo do banco, vamos ver. Vamos então, que hoje o jogo, cara, os caras querem que eu vença essa partida e faça highlight, cara. Jogo dentro de casa, no moda center, mas contra o atual MVP. Nikola Jokic. E seus capangas do Denver. Não vai ser um jogo nada fácil. Vambora, entrando no jogo é o placar já. Ai, meu Deus do céu. Meu, não pedi essa bola. O Lillard tá meio maluco, cara. Olha o passe lá dentro. Nem do. Qualquer forma que você puder. Deixe ele decidir se for atingir, se for atingir, se for atingir. Ele é o seu católico, agora. E o cilindro tão alto. Proporter. Um fórter e afetivo versátil, que faz tantas coisas. Alçã do Cabeça de Gelo. Olha a perna. Por que você tá fazendo esses arremessos, cara? Arremessos desesperados, mano. Fora da screen. Olha o contra-ataque. Olha o contra-ataque. Vamos, achei que... Caraca, achei que ia pôr um bloco forte. Olha o kit. Caralho, olha o kit. Aí sim. Vambora, rebotinho. Calma, Lillard. Essa jogada, aí sim. Aí eu gostei. Agora foi uma jogada responsável, interessante, boa. Beleza, jogada boa. Aproveitei que ele tava ali no mismatch, né? Vai para a bandejinha lá em cima. Na temporada, números do ok pro novato. Olha o Jokic. Olha o Jokic. Ele não vai errar, velho. Vai ser só Green. Calma. Vamos, Grant. Não, esse arremesso em movimento. Tá bom, valeu. Calma, eu quero. Por que os caras só estão dando esse arremesso em movimento, cara? Ah, dá rebote. Vamos. Vamos embora. Calma, Lillard. Acelera, Lillard. Calma, não. Acelera, Lillard. Vamos. 25 a 18. Vamos buscar. Calma, Lillard. Simons. Acelera, Lillard. Acelera, Lillard. Acelera. 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 Assistiu a falta. Vamos. De takeover. Esse já é o primeiro quarto da carreira de Beacaine Jr. Com certeza Vamos Buscamos o jogo Boa bola, Simons Ah, não acredito que não foi em Juan Vambora, em casa a gente tem mais chance de acertar Caiu primeiro, vamos Mais chance de acertar porque ele não fica tremendo Boa os dois Nice, vamos Vai dentro, vamos nascer o Little Vamos, Little Um pontinho, hein, cara Será que dá pra gente ganhar esse jogo, mano? Será que existe esse mundo? Peguei Poxa, não, defense Dá no contra-ataque Vamos É isso que eu tô falando Com vontade Marcado Ah, rebote ofensivo Bloque Vamos Boa bola, vamos Boa bola Um por um Vamos, Peyton Dá Isso, porra Esse cara não tá me marcando Esse cara, ele não tá conseguindo me marcar Eu tô passando por ele muito rápido Ele tá tendo Não tá tendo nem reação Alçã do Cabeça de Gelo Olha a pedra Ah, bateu, voltou Beleza Beleza, beleza Tava tudo dando errado E eu consegui tirar essa bandeja da onde? Beleza Tranquilo Tranquilo Halftime Vambora Intervalo de jogo 17 pontos 7 rebotes E 1 assistência 59 a 53 A gente foi pro banco O time perdeu um pouco do controle ali Mas Ainda dá Ainda dá pra sonhar com a vitória Voltei pro jogo aí No terceiro quarto Metade do terceiro quarto Olha o jogo 12 pontos Sem um Lillard, mano Aí complica A gente fez um Ó Calma, sai Bela bola E segue o Levino E segue ele ouvindo coisa da torcida Bloqueado Ramon Hoje, desse jogo Eu tô protegendo um garrafo legal Calma, sai Alçã Do Cabeça de Gelo Olha a pedra Ai, velho Era pode ter parado A história E acha, reguero Ai como é que isso não foi Green? Como que isso não foi Green, mano? Beleza, beleza, tá lá mais dois pontos, Eurostep Ataque não foi nada bom, acaba o Jeff Green O que? Não é possível Olha o Simons, 12 pontos Vamos embora, iniciando o último quarto A gente consegue, marcação, nice defesa, vamos embora Bandejinha lá em cima, vamos, mais dois Bill Russell Jr Fazendo a leitura de jogo, muito bem Vamos embora, ele foi pra dentro Meu Deus Fui pro banco Fui pro banco e não devo voltar, né Provavelmente se voltar, o jogo é decidido já Já tá 17 pontos na frente, vamos ver Eurostep Eurostep A sexta é a falta Que enterrada maravilhosa No passe do Lillard No passe do Lillard foi dentro Ele foi dentro, ó Falta do Porter Jr Sai daí Vamos No rebote Double-double Para Bill Russell Jr Primeiro da carreira Espero que o primeiro de muitos 24 pontos 10 rebotes Olha o Lillard Olha o Lillard Segue tijolando Segue a tijolar A gente não vai ganhar esse jogo 116 a 90 Uh Ok A maior pontuação da carreira dele 26 pontos E ó Tá tomando bronca? Bom Fui pro banco E aí decreta o final da partida 109 a 92 Não vou voltar aqui com certeza Foi a melhor partida da gente na carreira Mas eu fico triste Porque o time não tá ganhando O Lillard não tá jogando bem Quer dizer O Lillard não tá jogando bem É o meus olhos De repente ele tá jogando bem Quando não tem quadro Vamos até ver aí A boxe escorre no final do jogo Mas é isso, rapaziada Já vou ficando por aqui Já no final do jogo Espero que vocês tenham gostado Cara Vou tentando fazer o melhor Aqui que eu posso 77 jogos A gente vai Eu sempre gosto de fazer a carreira assim Com dificuldade Subindo devagar Sofrendo no começo Evoluindo Buscando espaço no time Que eu acho que é assim que eu gosto de jogar É assim que eu vejo uma simulação aí Nas minhas carreiras Por exemplo, eu gosto de jogar assim Porque eu gosto de jogar diferente Eu sei que pode ser Que as vitórias não estejam chegando E aí De repente tem uma galera Que tá desanimando Que não tá vendo o time ganhar É assim O começo da carreira é isso É pressão É problema É evolução É erro de sexta toda hora É tijolada Até a gente conseguir dominar a NBA Beleza, rapaziada? Vamos avançar aqui Vamos simular Porque eu acho que Eu não vou jogar, né? Óbvio, acabou o jogo 109 a 96 Vamos ver Vamos até ver aqui Quanto o Lillard fez O Lillard fez 30 pontos E eu fiz 26 A boa dupla Só que o Lillard Até que eu fui de gol decente Fiz 0 de 3 na lista de 3 pontos Deixa eu ver aqui Até o Plus e Minus Mais um de 0 Tá bom, o Lillard Menos 18 O Lillard tá jogando bem Quando eu não tô em quadra, né? Então Como ele é titular E eu sou reserva Eu tô tendo poucos minutos Junto com ele, né? Então Vamos ver se isso vai melhorar Quando eu virar titular Mas é isso Deixa eu ver do outro lado 28 pro Porter Jr Triple double pro Jokic, mano Caramba Cadê o Pupo com 14 Maury com 13 É isso É isso, minha rapaziada Bom Já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Não esqueçam de seguir Nas redes sociais Siga no Instagram Siga no TikTok Vai sair muitas coisas por lá Vai sair materiais curtos também Por lá Tô pensando em postar short Mas não sei Ainda tô trabalhando essa ideia Mas eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de fazer avaliação também Deixe seu like Seu comentário Tudo aí que vocês já sabem O que tem que fazer Pra deixar o canal grandão Pra gente ter mais vídeos aqui Quanto mais crescer Mais vídeos Mais rápidos Mais legendas Mais coisas pra gente aqui De 2K E eu espero que vocês tenham gostado Valeu Eu vou ficando por aqui Valeu Fui